Olá, vocês são muito bem-vindos ao canal para mais um vídeo, meu nome é Janderson de Souza e esse aqui é o canal Paranóide E hoje nós estamos aqui mais uma vez para falar o que realmente interessa que é a prevenção desse vírus aí que vem Pô, teu bagulho tá meio que tá sinistro, tá estranho Mas antes eu gostaria que você desse o seu like e que você se inscrevesse aqui no canal também Que é pra ficar maneiro, que o negócio dá pra gente caminhar devagarzinho, vamos que vamos Que é, tipo, ter um diálogo maneiro aqui entre nós, é nóis No último vídeo eu deixei bem claro que o vírus ainda tá pouco se fudendo pra sua imunidade Não interessa se você tá com a imunidade alta ou baixa, ele entra em você Porém, entretanto, todavia, quando você tá com a imunidade alta, o que que acontece com a tua imunidade alta? Ele elimina com muito mais facilidade esse vírus E enquanto ele tá em você, ele continua transmitindo Ou seja, você às vezes pode não tá sentindo todos os sintomas Mas uma pequena tosse, uns espirros e tal, um sintomazinho de resfriado Pode ser que você esteja com o Covid-19, mas não sabe por quê? Porque a tua imunidade tá brigando pau a pau com ele E vai eliminar E existe dois suplementos que é fundamental para a sua imunidade Então, ou seja, não tô falando que vai ser a cura Não existe cura, não existe cura e não existe medicamento dos milagres Mas tem como você aumentar a sua imunidade com suplementos usados por atletas de academia Claro que se você é uma pessoa normal, você não vai tomar na quantidade de um cara que treina que nem um elefante Mas você pode tomar alguns medicamentos E é claro que eu tô falando desses dois aqui, ó Complexo Vitamínico e Glutamina Esses medicamentos são fundamentais para a sua imunidade Antes de falar sobre esses dois suplementos, você já se perguntou por quê, meu Deus? Por que que esse vírus, ele traz muito mais problemas para as pessoas doentes e pessoas idosas? E é óbvio, meus amigos, pô, meus queridos paranoicos Que isso só traz problema para as idosas, as pessoas doentes Porque eles estão imunologicamente mais fracos, mais debilitados Então o vírus, ele consegue concluir o seu projeto dentro do seu corpo Que é, infelizmente, levar a sua vida Pelo outro lado, a pessoa que se trata, a pessoa que faz exercício A pessoa que tá com a sua... como é que eu vou dizer? Fisiologicamente com a sua... e... e... esqueci Caralho Caralho, como é que é o nome do negócio mesmo? Sistema Imunológico O nome é Sistema Imunológico Acho que eu não vou esquecer Então vamos lá Quem está com o seu sistema imunológico em dia Que tá bem imunologicamente falando Ele tem a possibilidade de pegar o vírus Porém, com o seu sistema imunológico alto Ele trava uma batalha ali com o vírus e acaba vencendo O que é totalmente diferente com idosos e doentes Que com a imunidade mais baixa O vírus acaba sendo mais forte e acaba eliminando aquela pessoa Infelizmente, acho que essa é a palavra correta e mais coerente que eu posso usar aqui no YouTube Então a sua imunidade, ela é fundamental para combater esse vírus Esse aqui é um complexo vitamínico Ele é de A a Z, possui 24 vitaminas Porém, tem um polivitamínico, tem um multivitamínico que na prática tem o mesmo efeito Então esse medicamento, ele é fundamental Eu, quando eu estou me exercitando, no momento, todas as academias estão fechadas Eu já pedi, pelo amor de Deus, para que se você está fazendo algum tipo de treino coletivo Pare, por favor, mande lá no meu WhatsApp um vídeo de até 30 segundos Você fazendo treino em casa que eu vou divulgar lá no meu Instagram Aqui no meu canal no YouTube Tudo para que as pessoas possam ficar em casa e totalmente longe desses perigos Então, eu usava isso aqui, quando eu estou treinando, eu uso 3 vezes ao dia Agora, se você é uma pessoa normal, você pode usar até 1 ou 2 vezes ao dia Eu continuo usando 3 vezes ao dia, porque eu vou voltar a treinar e tal e tudo mais Porém, se você não treina, nunca fez exercício, isso aqui também é fundamental para você E é claro que a gente vai falar do outro, que é um superuta mega blaster fundamental para a sua imunidade Glutamina Glutamina, cientificamente comprovado, ela aumenta sim a sua imunidade Caralho, falei que eu nem esqueci mais Imunidade, ele aumenta a sua imunidade Eu, quando eu estou treinando, eu tomo de 2 a 3 scoops desse aqui, que vem 5 gramas de glutamina em média Se você é uma pessoa normal, é claro, você vai tomar uma por dia ali Pode ser antes de dormir ou quando você acorda Mesma coisa o multivitamínico, pode tomar um multivitamínico quando acorda e o outro antes de dormir Ele não faz perder sono, não é nenhum medicamento Se você gosta de tomar uma cerveja também não tem problema nenhum você tomar esse tipo de medicamento Sei que muita gente no confinamento aí está tomando uns suquinhos, papo, limão, a caipirinha Então cada um está se virando como pode Então, são medicamentos que são medicamentos, não são suplementos que podem sim ser administrados com outros produtos Que talvez você possa falar assim, ah, vou ter que parar de fazer uma coisa para fazer outra Não, e pô, para quem malha, sabe que ali entre 70, 80 reais, até 100 reais você consegue comprar os dois Com uma qualidade tremenda, e até em mais quantidade do que esse que eu te apresentei aqui Porque esses dois aqui foram bem baratos Como eu sempre digo, suplemento bom é aquele que cabe no teu bolso Então não estou fazendo propaganda, eu comprei esse daqui só porque era mais barato Se não me engano é da probiótica, não estou fazendo propaganda Não sei se é o melhor, muito provavelmente deve ter melhor Ou de repente esse daqui é o melhor, não sei Mas enfim, esses são suplementos que mesmo que você não esteja treinando E mesmo que você é uma pessoa normal Você pode tomar, que sim, pode te ajudar no combate a esse vírus aí maldito É, maldito mesmo Ai ai E esse aí é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o seu like e de se inscrever no canal E, uuuh, é nóis